Bom, gente, fiz aquela limpeza de novo, que vocês já viram já outra vez, estava entupido de novo, sujei agora, o chato, gente, do SSD, isso aqui é leve demais, isso é brincadeira, gente, deve ser o peso de uma caixa de fósforo, o peso de uma caixa de fósforo, eu tinha uma chapinha, não entortei não, já tinha esses L's aqui, vou colar ela aqui, tá entendendo? Pra eu poder encaixar ela aqui, assim, ó, vai ficar assim, encaixado, que eu não tenho jeito, já tentei improvisar isso aqui, ó, se tinha alguma coisa que prendia aqui, ó, o buraco dos parafusos e não achei nenhum que prendesse, aqui não pode que não tenha espaço, quer dizer, tentei arrumar um jeito de prender aqui, mas não consegui, tem gente que deixa solto, né, não quero deixar ela presinha e não quero deixar colada em cima do HD, HD, porque em cima do HD, esquenta muito, isso aqui já esquenta um bocadinho, né, segundo o irmão Claudio lá, que o dele tem um probleminha, vamos ver, eu vou improvisar aqui, vou colar com cola quente, ele aqui em cima, ó, assim, e isso aqui fica uma plataforma, que vai encaixar aqui no HD, vai encaixar aqui, é justinho, vamos ver se vai dar certo, né, vamos ver se isso tudo valeu a pena, desligando, tá, pode não ter ficado assim uma brastinha, brastemp, tá, mas, gente, isso é leve demais, tá, mas acho capaz de pesar a mesma coisa que o papelão, tá vendo, agora eu vou enfiar ele aqui, enfiar ele aqui, ele vai deslizar aqui, normalmente como se fosse um, 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 um HD, ah, é, se eu conseguir aqui, enfiar ele aqui pra poder prender, vou cortar aqui, tá, tudo bem, sei que não ficou assim uma brastemp, mas ficou seguro, aqui, ó, tá seguro o HD, tinha umas chapinhas, aproveitei, ele é muito pequeno, deve ter algum suporte pra ele, né, mas, pra você, a pessoa prender, né, eu não queria que ele ficasse tocando, que ele deve esquentar também um pouquinho, já vai receber o calor ainda, o ideal era até que eu botasse no de cima, sabe, acho que eu vou fazer isso, vou passar por de cima, pra ele não, não pegar muito o calor do HD aqui, pronto, gente, pô, até por de cima, pra ficar mais afastado da temperatura, o certo é ter uma ventoinha aqui, mas como você tem tanta ventoinha, esse cule água aqui é muito bom, né, vou falar nele novamente, teve um ventilador, ainda tem que ficar aqui ainda, jogando um ar aqui pra dentro, aí já viu, né, é fogo isso aqui, tem muito, eu vou até inverter aquela ventoinha, ah, não posso inverter, ela tá colada agora, aí é complicado inverter ela, bom, tá aqui, bom, tá seguro, tá jóia, não vai cair, não tá afogado, vai tá ali preso e vai, e não vai ficar aquela coisa sofrendo muito com o efeito do HD aqui esquentando, né, bom, vamos agora, agora eu tenho que restalar, quero, quero, quero restalar tudo do zero de novo, sabe, parando, e aí